Há algumas histórias que a Bíblia não conta, e uma dessas histórias é a história de Esaú. Nós temos o relato da batalha de Jacó no Val de Jaboque, o seu encontro, a sua luta com Deus, a mudança do seu nome de Jacó para Israel, mas eu fico me perguntando que encontro Esaú tivera nesses 20 anos com Deus, que encontro ele tivera que fizera com que o seu coração mudasse em relação ao seu irmão, que tendo a oportunidade da vingança, que tendo a oportunidade da desforra, que tendo chegado o seu dia, seu irmão retornando para a terra, ele com 400 homens, e aquele ódio que ele cultivara por ocasião da perda da primogenitura, ele tinha a oportunidade de extravasá-lo, ele corre para Jacó, o abraça e o beija, num gesto de perdão. Eu não posso crer que Esaú tivesse essa mudança, sem que ele tivesse tido o encontro com a graça perdoadora de Deus, sem que ele tivesse sido também transformado, assim como Jacó fora transformado no Val de Jaboque. Esaú diz para Jacó, no versículo de número 12, vamos fazer dessa jornada para a casa, não a sua, não apenas a sua volta para a casa, mas a nossa volta para a casa. Ele queria voltar para a casa junto com Jacó, um momento de reconciliação, um momento de perdão entre eles. Relembro essa história para os irmãos, tendo lido o Salmo 133, para dizer apenas uma coisa, falar em comunhão, ou ler o Salmo 133, quão bonito e agradável é viverem juntos os irmãos, não significa que nós não passemos por dificuldades, por conflitos, por separações, que às vezes duram anos, como houve entre Jacó e Esaú. Mas, significa tão somente assumir que a vontade de Deus é que nós superemos os nossos conflitos, que nós derrubemos as nossas barreiras e que, apesar de tudo, nós consigamos construir comunhão uns com os outros. O salmista diz que vivem juntos os irmãos. A imagem é de um pai contemplando os filhos. Quem tem filhos pequenos ou os teve, lembra que os filhos, no mesmo momento em que estão brigando, de repente você os vê brincando, repartindo os brinquedos, conversando, e nós pais olhamos com muita alegria esse momento em que os filhos cessam a briga e convivem e brincam juntos. Como é agradável viverem unidos os irmãos. O salmista não diz que concordam uns com os outros, o salmista não nos diz que eles merecem a companhia uns dos outros, não se diz que este irmão é melhor ou aquele irmão é pior do que o outro, não se diz que este irmão tem temperamento difícil, aquele outro é brilhante, apenas diz que é agradável viverem juntos os irmãos. Por isso este salmo é perfeito. É perfeito porque ele apenas constata a convivência e diz que esta união é uma união atrativa. Nós somos atraídos pela comunhão, pelo convívio fraternal onde ele ocorre. Mas o salmista nos dá duas comparações, ele faz duas comparações, versículo segundo e depois o terceiro versículo. Ele diz que é como o óleo, o óleo que desce pela barba de arão e chega à gola das suas vestes. Aqui ele evoca a imagem da consagração do sumo sacerdote, quando num ritual específico, sobre ele era derramado o óleo da consagração como sumo sacerdote. Mas esta imagem nos faz lembrar que a união entre os irmãos, que é comparada ao óleo, tem também um significado terapêutico, tem um significado de cura. O óleo no Antigo Testamento é símbolo do Espírito de Deus, mas é também um item da medicina antiga. O óleo era utilizado para curar as feridas, o óleo era utilizado para a unção, para simbolizar a presença do Espírito de Deus. Por exemplo, em relação à igreja de Corinto, se diz que ela estava doente porque ela não tinha comunhão. Quando o salmista compara a comunhão com o derramamento do óleo, ele está evocando a presença do Espírito Santo, não só a presença do Espírito Santo, mas o poder de restauração que a presença do Espírito Santo tem na vida do povo de Deus. Produz a cura das feridas, sara os conflitos, as mágoas, as dores que nós carregamos em decorrência dos desencontros que nós tivemos ao longo da nossa vida. Mas o salmista avança e nos diz no versículo terceiro que é como o orvalho. O orvalho que se levantava do Hermon e que banhava os montes de Sião. A união é como o orvalho. O orvalho é um símbolo da presença restauradora de Deus. Da presença restauradora de Deus. E há algumas associações significativas entre orvalho e comunhão, entre orvalho e amizade. Por exemplo, o orvalho é discreto. O orvalho cai sem alarde, sem trovões, sem relâmpagos. O orvalho cai serenamente. Daí o seu sinônimo, orvalho ou sereno, quando aplicado à mesma realidade. O orvalho vem à noite, depois do calor das horas mais escuras, no silêncio da noite, naquele momento em que todo o barulho cessa. O orvalho traz frescor para as plantas, para os campos. Banha estes campos. O orvalho é constante e abundante. Ele é distribuído igualmente sobre os campos e sobre as plantas. A verdadeira amizade, a verdadeira comunhão, comparada ao orvalho, tem essas características também. Ela é constante. Ela não faz alarde, não faz barulho. Ela está presente nas horas mais difíceis e mais escuras da nossa vida. Se coloca ao lado daqueles que precisam da comunhão e do ombro para amparar o amigo nas horas difíceis. concluindo a nossa meditação, na nossa cultura popular, há um ditado, quando nós queremos dizer que duas pessoas são incompatíveis, que duas pessoas não se dão bem, que não há entendimento e dá água. Nós não dizemos tal pessoa e tal pessoa são como óleo e água, não se misturam de jeito nenhum. Onde uma está, a outra não pode estar. Em estando haverá conflito. Nós utilizamos essa imagem com frequência para falar do conflito, da incompatibilidade, do desentendimento entre pessoas que deveriam conviver. Pois o Salmo 133 nos fala da união entre óleo e água. Da união entre o óleo, da unção, o óleo que representa o Espírito Santo e o orvalho que representa a água, o orvalho que banha os campos. O Salmo 133 termina o seu último versículo dizendo que ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor ordena para sempre a sua bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na teologia de Isaac havia uma bênção só. Mas no Salmo 133 a bênção de Deus é para todos que vivem em união, que vivem em comunhão. O orvalho de Deus desce sobre todos os seus filhos que se unem a Ele e se unem uns aos outros em comunhão. Que Deus nos abençoe com a experiência da união e da comunhão como o salmista a Ela nos convida e nos convoca neste dia. Amém.